Fala galera do Supermorte aqui falando Então como vocês já viram Mudanças do canal Então roda a vida Vai ser assim Antes tinha mais gameplay Primeiro começou com vlog Depois foi pra gameplay Depois vlog Aí depois só gameplay Aí agora vai voltar a ter mais vlog Do que gameplay no canal Agora o canal vai ser mais foco em vlog Então Era só um avizinho rápido mesmo Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Falou e tchau